Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje, gente, é faxina, tá bom? Como vocês já viram aí no título. Hoje eu vou dar uma faxinada aqui em casa. Na casa inteira, na verdade. Porque está tudo muito sujo. Ó, os cabelos estão nascendo e aí fica assim, tudo rebelde, né? Então, gente, como eu estava falando, aqui está tudo muito sujo, né? Então, vou dar uma organizada, uma faxinada em geral, gente, bem detalhada em tudo, né? Para poder deixar a casa limpinha para a semana, né? Porque eu dei aquela organização na sexta-feira e daí passou o final de semana bem tranquilo, mas meio que vai acumulando, né? Então, já vou começar a tirar tudo para lavar, né? Por aqui hoje não está fazendo muito sol, então não tem como estender bastante roupa. Porque vocês sabem que eu estendo lá fora, né? Mas daí eu vou lavar a roupa também. Daqui a pouco eu vou colocar o tanquinho para trabalhar. E vou dar uma organizada geral aqui em casa. Daí, gente, aí eu vou começar já, porque já é 10 horas. Eu acordei quase 9 horas da manhã e fiquei enrolando, né? Fui fazer alguma coisa para tomar café e depois fiquei aqui enrolando. Então, agora eu tenho que agilizar, né? Porque o dia de hoje é pouco, viu? O dia de hoje vai ser pequeno para mim, porque a quantidade de coisa que eu tenho para fazer. Mas então é isso. Vou mostrar para vocês a real situação aqui de casa, como que está a bagunça, né? A bateria aqui e vamos lá conferir mais esse vídeo. Gente, ó, venho mostrar para vocês a real situação daquele caso. Na sala já começa assim, né? As almofadas tudo jogadas ali. O rack está naquela situação. Vou limpar aquela prateleira ali em cima também. E vou limpar tudo, né? Tudo, tudo, tudo por aqui, ó. Então está o tapete. Ela veio semana passada. Então está limpinha. Eu não vou lavar, só vou bater mesmo e colocar ele no lugar. Aqui na cozinha está assim, ó. Bola acima da mesa. A Ingrid estava tomando café. Eu também tomei meu cafezinho com a xícara ficou ali. Aqui no armário está assim também, ó. Muito baguncinha, né? Baguncinha mesmo. Vou tirar tudo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Para organizar tudinho. Aqui na pia tem baguncinha. Tem massa ali. Tem baguncinha aqui, prato sujo para lavar. Tem bagunça aqui também. O quarto de Ingrid é a parte da casa que está mais organizado, vamos dizer, né? Porque ontem à noite eu dei uma geral aqui no guarda-roupa. Mas ficou essa daqui para dobrar ainda. Aqui tem o travesseiro da cama, da minha cama lá, que eu vou levar para arrumar agora. Começar a organizar. Então está assim, né? Aí aqui no guarda-roupa, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Dei uma organizada aqui em tudo. Gente, como eu estava falando, dei uma organizada aqui, ó. Dobrei todas as roupas, ó. Isso aqui são só camisas de Dorian. Só camisas dele. Aí aqui ficou peça íntima. Aqui, ó. Também, nessa parte de baixo. Aí aqui ainda é camisa dele. Aqui, essa parte. E lá atrás é calça jeans e camisa social. E lá atrás, aqui também, é também a calça jeans e camisa social. Então essa parte ficou assim. Aí aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou as roupas de cama, né? Nessa parte aqui, ó. Ficou só de íngrede. Roupa de cama de íngrede. Dobrei assim. Aqui nessa parte ficou os cobertores mais grossos. E se entrar uma toalha de mesa. Ficou assim. Aqui nessa parte, né? Que é a minha baguncinha. Ficou assim, né? Aqui, ó. Ó. Ficou assim, mas tá organizadinho. Aí aqui eu deixei só os vestidos dela aqui. No cabide. Tem alguns sujos. Tá? Então ficou assim. Essas duas gavetas também são minhas. E aqui de íngrede também, ó. Ó. Aí ficou assim. Organizei desse jeito aqui, ó. Aqui são os jeans. Aí aqui são as blusinhas, ó. Até que já tem uma fora do lugar, né? Porque não para. E aqui são vestidos. Aí nessa parte, nessa outra gaveta aqui também, ó. Ficou assim. Só a roupa de ficar em casa mesmo aqui. Então, por aqui está assim. O guarda-roupa já tá meio que organizado, né? Por aqui. Aí depois eu só vou mesmo dobrando e arrumando. Vou tentar manter assim, né? Aí já aqui no meu quarto tá uma baderna. Porque olha a situação, né? Muita coisa aqui. Muito cobertor em cima da cama. Travesseiro, né? Então tá tudo muito sujinho. Ali em cima também, ó. Tá uma bagunça. Então, vou pegar geral aqui pra dar uma organizada. Então, deixar de falar muito. Vamos lá. Conferir esse vídeo. 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 Gente, dei uma pausa aqui pra esquentar o almoço. Daí eu coloquei tudo aqui pra mostrar pra vocês. Tinha arroz de ontem. Então, eu só esquentei. Aqui fiz uma saladinha de couve, tomate, cebola. Aqui também tinha o macarrão. Eu só esquentei o almoço. Eu só esquentei o almoço. Eu fiz um suquinho aqui de laranja pra gente. Aí daí, agora a gente vai almoçar pra não voltar com a faxina, né? Porque até agora eu só organizar os quartos. Porque até agora eu só organizei os quartos e a sala só. Que mais ou menos a sala, né? E aí? 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 Se inscreva no canal. 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 E quando a gente... vem aqui traz... De coração que vocês tenham gostado, tá bom?